Quão serena és, quão suave voz, quão grande graça é estar junto a ti. Sorriso doce, amor no olhar, deseja sempre o caminho guardar. Dá-nos a bênção, ó mãe, dá-nos a bênção, ó mãe. Dá-nos a bênção, ó mãe, ó rainha da paz, bendita mãe. Conversão é o que nos pede, senhora do amor. Por nós intercede estar conosco a nos amar. Corações abertos querem encontrar. Dá-nos a bênção, ó mãe, dá-nos a bênção, mãe. Dá-nos a bênção, ó mãe. Ó rainha da paz, bendita mãe. Rainha da paz, roga por nós. Rainha da paz, mãe de todos nós. Rainha da paz, rainha da paz, roga por nós. Rainha da paz, mãe de todos nós. Ah, menino! Nossa mãezinha roga por nós.